Esses gatos, esses cachorros que brincam o dia todo, sempre assim, um correndo atrás do outro. Olha como que fazem com o gato. O gato juntam todos no gato, olha pra vocês verem. O gato fica sem saída, brinca, se diverte, o gato tenta fugir, mas não consegue. Esses dois cachorrinhos aí são filhos da raça Lulu da Pumerangue com o Pinch, com o cachorro da raça Pinch. Esses dois aí, eles já estão maiores, muito maiores que a mãe deles. Esse aí é o pai daqueles dois cachorrinhos, o Lulu da Pumerangue. Essa pequenininha aí é a mãe deles, tá vendo? Da raça Pinch. Olha a mãe perto dos filhotes, como que tá. Olha que engraçado, olha. Esses dois cachorrinhos aí são filhos daquela cachorra Pinch, com aquele cachorro todo peludinho. Tomam água na mesma vasilha os gatos, cachorros e ainda dizem que gato e cachorro não se misturam. Mas aqui tem esse Poodle. Esse pintado aí é da raça Dalma. Brinca um dia todo. Olha o gatinho. E esse aí é a Lulu da Pumerangue. Esse peludinho aí. Pai daqueles dois cachorros. E aí